Bom, boa noite a todos, boa noite Fabrícia, eu sou Cláudio, eu sou do Revisa BIP, coordenador do Revisa BIP, que é um segmento aqui do BIP dedicado a preparo para provas e treino de raciocínio clínico. A gente começou o Revisa no passado e 30% dos alunos não estão prestando provas, eles estão lá realmente para atualização de raciocínio clínico e treino por meio de questões, porque a gente vai desde esquizofrenia e psicoses até dissociativo, somatoforme, passa um pouquinho de tudo, aí um curso com começo, meio e fim. Mas eu vou ser muito sincero, o desejo inicial era um curso de infantil, era um negócio que pudesse me agregar na prática clínica, né, e como psiquiatra infantil e como vários de vocês aqui também, psiquiatras infantis, eu acho que é um universo maravilhoso, espetacular e que não adianta uma pós-graduação, uma residência, não dá para a gente achar que vai parar e não precisa continuar estudando, se atualizando, eu acho que muita dúvida vai surgindo, muita, muita dúvida e essa troca é muito importante. Então, pensando um pouco nisso, pensando em dúvidas de TEC, eu tenho de monte, conversei com a Fabrícia, Fabrícia também vem aí com o Bipia crescendo, ela vai falar um pouquinho e a gente queria começar, esse aqui na verdade é um passo inicial para conhecer vocês, para vocês conhecerem a gente e a gente começar a construir algumas lives, quem sabe alguma outra coisa de psiquiatria infantil, dessa comunidade da psiquiatria infantil, que não é só psiquiatra, né? Psiquiatria infantil é neuropsicólogo, é psicopedagogo, é pediatra, é neurologista, é um combinado de um monte de gente tentando ajudar esses pacientes que têm tantos sintomas e que uma intervenção adequada vai fazer muita diferença para o resto da vida. Então, bem-vindos todos. Olá, Fabrícia. Olá a todos. O Cláudio contou um pouquinho a história do Revisa, né? Eu acho que deve ter alguns Bippers que estão aí nos grupos desde o grupo 1. Então, o grupo 1 do Bipia surgiu em novembro de 2018, né? A gente começou com os grupos de... A princípio era mais focado em farmacogenética e foi ampliando para neurociências e o Bipia surgiu em novembro de 2019. Então, esse ano o Bipia faz três anos, né? E a ideia é discutir diversos tópicos da psiquiatria da infância e da adolescência, chamar docentes para falarem, né? Das áreas de expertise e também chamar Bippers para contarem sobre seus projetos de pesquisa. Então, já vou aproveitar esse momento, né? Embora todos os domingos eu convide aí vocês, os colegas que tenham capítulos de livros, papers, sobre qualquer mestrado, doutorado, para compartilhar aí. O retorno tem sido muito positivo nos grupos, né? Quando algum colega envia um trabalho. Então, estão todos convidados aí a participar. E como o Cláudio mesmo colocou, né? A gente começou a conversar sobre a ideia, né? De juntar aí o pessoal que acompanha o Revisa e o pessoal que acompanha o Bipia, né? Mas do que a gente vai conversar, do que a gente vai conversar. E aí, pensando, né? Abrir o mês de conscientização do autismo, né? E o quanto essa temática, não só pensando em psiquiatria da infância e da adolescência, porque a gente sabe que hoje aqui boa parte dos colegas que estão participando dessa live atuam com infância e adolescência, mas também muitos colegas se interessaram pela temática. A gente viu a dinâmica aí das conversas no grupo de WhatsApp, né? Falando sobre diagnóstico na vida adulta. Então, a gente não vai ficar restrito a falar das comorbidades na infância. A gente vai falar das comorbidades como um todo. E a proposta hoje é deixar bem dinâmico para que vocês participem com dúvidas, com experiências. Então, a gente não quer aquela aula que só eu e o Cláudio a gente fica falando aqui, né? Isso é mais padrão. Um congresso, nosso Masterclass. A ideia hoje é troca de experiências. E no final, aí eu já dando um spoiler, o Cláudio até vai fazer um convite aí, né? Para todos que estão participando. Bom, aí a hora que o Cláudio der o start, eu vou compartilhar a tela. Já antecipo que tecnologia não é o meu forte. Então, qualquer falha, vocês têm um pouquinho aí de paciência, tá bom? Pode começar. Vamos aguardar um pouquinho, eu já posso compartilhar. Vamos lá. Já estou recebendo dúvidas no chat. Podem ir mandando, pessoal. Em relação à farmacologia, a gente vai, talvez você respondeu alguma dúvida pontual ou outra, mas o foco hoje não é farmaco. É uma discussão mais de psicopatologia. E isso, para você que é psiquiatra do adulto, também vai fazer muita diferença, porque o psiquiatra do adulto atende aquele paciente com 15, 16 anos, né? Que já é da nossa área, mas vai se arrisca. E volta e meia chega um paciente com transtorno de neurodesenvolvimento. Se você não estudou questões de neurodesenvolvimento, vai ser mais difícil identificar essas questões das comorbidades nesses pacientes. Então, hoje é um foco bem de psicopatologia, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Começando a nossa aula, a gente já deixou bem claro que a ideia hoje é abordar as principais comorbidades psiquiátricas com os transtornos do espectro autista. Bom, só falando um pouquinho, né? Eu gosto bastante de falar sobre TEIA, porque a minha área principal de atuação realmente são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, foi a área que eu fiz o mestrado. Então, TDAH, autismo, quem acompanha o BPA deve perceber que eu acabo, às vezes, sempre caindo no mesmo lugar, né? Até ouso falar um pouquinho de transtorno de humor e outras coisas, mas a hora que eu vejo, eu tô eu falando ali de novo dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Atualmente, eu faço parte do núcleo de pesquisa do ambulatório de prematuros, né? Então, o meu doutorado que eu tô começando é a avaliação de saúde mental de crianças que nasceram prematuras e também sou colaboradora do programa de atenção da primeira infância, o PAP, na Unifesp, tá? Agora o Cláudio vai falar um pouquinho dele. Eu sou formado, tô aí na Unifesp aí desde 2011, fiz minhas residências lá, psiquiatria, psiquiatria da infância e adolescência, que eu garanto que foi o ano mais difícil, né? Eu acho que, um, porque é puxado, e dois, porque foi começo da pandemia, todas as crianças TDAH que tinham voltado pra casa, paciente que estava estável há anos, descompensou, mas aprendi muito. Tô aqui no BIP, nessa área do Revisa BIP, a gente apresenta no Masterclass, a gente tá crescendo, tem bastante aluno, tal, é bem legal, um feedback bem bom, todos convidados a conhecer, e ainda fico lá no Unifesp, e aí, diferente da Fabrícia, apesar de também a Mata e DH, minha área aí também fica mais pra psicose, humor, suicidalidade, acho que é o que mais me fascina, e ansiedade, né? Até a ideia do doutorado agora que eu tô começando é justamente depressão e suicidalidade, então, vamos nos complementar aqui, né? Com certeza, pensei exatamente a mesma coisa. Bom, vamos lá, né? Então, por que falar de autismo nos dias de hoje? O fato é, né? Embora a gente viu a discussão no grupo e alguns questionamentos, que infelizmente a gente não vai ter tempo pra entrar nessas questões hoje com relação a diagnóstico, excesso de diagnóstico, mas quando a gente pega o estudo de prevalência do CDC, né? E como é que funciona esse estudo de prevalência do CDC? É um estudo que é realizado a cada dois anos. Então, é um estudo focado só realmente na população norte-americana, né? E são 11 estados que participam, e aí eles trazem a prevalência. Esse estudo, que foi publicado em 2020, foi referente às crianças que foram avaliadas no ano de 2016, e o estudo trouxe uma prevalência de 1 em 54 crianças preenche critérios pro transtorno do espectro autista. Como todos os transtornos do desenvolvimento, o estudo também mostrou que é mais prevalente no gênero masculino, assim como o TDAH, assim como os transtornos de aprendizagem, né? E não teve diferenças significativas em diferentes etnias estudadas. E quando a gente olha pra esse gráfico, porque uma coisa que é muito importante falar, é estudo de prevalência em modo geral. É muito variável. E a gente vai mostrar alguns gráficos aqui de algumas comorbidades, né? Como difere. Por quê? Porque diferentes métodos, a metodologia do estudo levam a diferentes prevalências, né? Mas quando a gente olha pro mesmo estudo, que é feito a cada dois anos, a gente consegue identificar que está acontecendo, sim, um aumento. Então, quando a gente olha pro estudo que foi publicado em 2016, falava-se em 1 pra 68. Quando foi publicado com a mesma metodologia, os 11 mesmos estados, 1 pra 59. E o estudo publicado em 2020 já trouxe 1 pra 54. A Organização Mundial de Saúde estima 70 milhões de pessoas que tenham autismo no mundo. E no Brasil, né? A partir dessa estimativa da Organização Mundial de Saúde, falam-se em 2 milhões de autismo. Mas o dado de prevalência do Brasil, a gente não tem um dado preciso. Teve um estudo que foi realizado num estado, num município de Atibaia, mas já fazem alguns anos, com relação à prevalência de TEIA. O que, né? Eu acredito que esse ano a gente vai conseguir ter um cenário um pouco melhor, é que o censo desse ano acrescentou algumas questões sobre autismo, né? Eu não me recordo ao certo o número de questões, mas vão ser perguntados se na casa reside alguém com diagnóstico de autismo. Então, talvez a gente tenha um número aí, né? Um pouco melhor desse cenário atual de pessoas diagnosticadas com autismo no nosso país. Então, agora o Cláudio vai explicar um pouquinho pra gente o que é o tal do transtorno do espectro do autismo. Gente, aqui não é o foco da aula, tá? Então, vai ser uma pincelada geral com esse método do revisa-bip aqui de mnemônicos, assim. Então, a questão central do autismo é essa dos critérios A, essa questão inicial aqui que, ah, não quero decorar, tudo bem, não decore. É a cognição social que tá prejudicada. É alguma das etapas da cognição social, ou todas as etapas da cognição social estão prejudicadas. O que é a cognição social? É tudo que envolve essa inteligência social. E aqui, um dos principais desafios na prática clínica, quando o paciente autista tem iniciativa social. Ele quer ter amigos, ele quer ter um relacionamento, ele quer se relacionar com as pessoas. E aqui já acaba, né? Já muita gente não é autista, não tem como ser autista. Só que todas as outras etapas, a leitura verbal e não verbal, a expressão não verbal, a questão do manter o relacionamento, a pessoa não consegue manter relacionamento, a teoria da mente, a empatia, compreender regras sociais. Então, como que eu cumprimento a pessoa? Qual que é o momento que eu tenho que parar de falar um assunto que as pessoas não estão se interessando? Esses nuances da comunicação social, da cognição social, da comunicação pragmática, o paciente tem uma falha. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é identificar a cognição social. Esses são os critérios A, né? Eles são divididos nesses três tópicos da responsabilidade socioemocional, a comunicação, a integração, né? Verbal e não verbal e a questão dos relacionamentos interpessoais. Mas eu acho que mais do que os critérios é entender esse conceito da cognição social. Isso é nuclear, isso é central, isso tem que ter. O paciente não tiver isso, não pode estar classificado como transtorno de espectro autista. E aí, ele pode ter dois, três ou até quatro destes outros critérios. Tem que ter pelo menos dois. E aí, cuidado, porque tem muito psiquiatra do adulto. Você pega o paciente e fala, putz, não tem estereotipia e não tem sensorialidade alterada em algum momento da vida. Às vezes, só na infância se o paciente teve esses sintomas. E aqui, agora, no seu corte, ele não tem. Quais são esses quatro? Os reis aqui. Rigidez a rotinas ou padrões, inflexibilidade mental. Rigidez. Estereotipias. Podem ser verbais ou motoras. A gente vai falar melhor de estereotipia depois. Interesses fixos e restritos. Também vamos abordar. E a questão sensorial. hipo ou hiperreativa. Então, essa hora da anamnese demora um tempinho. Você tem que ver os sistemas sensoriais. Tato. Ah, como é que sente tecidos, textura? Como é que fica com... Tem algum tecido que gosta mais e fica passando a mão? Ou pisar na areia, se sente muito mal e não consegue tolerar? Dor? Muitas vezes, o paciente não tem uma sensibilidade à dor. Nossa, nunca deu trabalho pra tomar injeção. Um amorzinho. Às vezes, é um sintoma. Às vezes, é um sintoma. É uma questão sensorial. Barulho. Então, não é só o barulho. Tem vários outros sistemas sensoriais que podem estar alterados. A questão da seletividade alimentar. Então, esses são outros sintomas. Os critérios B. Tem paciente que, às vezes, tem o processamento sensorial alterado e não tem nada de autismo. O processamento sensorial tem TO, que trabalha muito bem com integração sensorial e atende paciente que não é autista. Então, isso não é exclusivo do autismo. Também já vi essa dúvida nos grupos do Revisa. Não é exclusivo. Mas faz parte. Muitas vezes, faz parte. O paciente autista, ele não sabe se comunicar muitas vezes e faz parte do transtorno dele, a dificuldade de cognição social. Então, a gente tem que ir por todos esses dados, investigando ativamente. E, às vezes, a gente descobre como hoje, assim, o caso que eu estava atendendo, a família tinha um monte de briga indo para a escola, porque a paciente ficava muito, muito irritada e brigava com todo mundo. E eles tentavam entender quais eram os tópicos, o que estava gerando esse gatilho, se era uma invitação escolar. E aí, depois de muita investigação, eu falei, vamos baixar o volume do rádio, porque ela tem uma questão com barulhos. Baixaram o volume e eles voltaram. Depois de um mês, não teve mais nenhuma briga. Então, ela não conseguiu expressar, verbalizar que era a questão do barulho. E isso a gente tem que ir investigando aos pouquinhos. Pode passar. E o que cabe ao psiquiatra no autismo? Não dá para a gente atender autismo sem equipe multi. O ideal é uma grande equipe multi. Às vezes, não dá na vida real. Mas, assim, autismo é um diagnóstico com várias características e que vai exigir um tratamento e, às vezes, até uma investigação diagnóstica em equipe multi. O que o psiquiatra faz? Diagnóstico do TEA. Muitas vezes, o psiquiatra vai precisar dar o carimbo até para conseguir os benefícios, essas questões. Por mais que a equipe de neuropsia já tenha avaliado, enfim. Vai avaliar os sintomas de maior impacto. Às vezes, é um paciente que, se você for listar os sintomas, tem tudo. A questão é, para esse indivíduo, o que mais incomoda? O que mais está pegando? Então, faz parte do tratamento psiquiátrico, da avaliação psiquiátrica e hierarquizar as questões. Determinar o tratamento biopsicossocial junto à equipe multi. Então, a gente tem que avaliar as partes biológicas, psicológicas e sociais. Como podemos intervir? Esses pacientes têm suas mães cansadas. Os pais estão esgotados. Se a mãe é um pouco autoritária com os outros filhos, ela fica mais autoritária com os filhos. Se o pai é permissivo, ele vai ficar mais permissivo. Então, desperta o pior, às vezes, do estilo parental. Os pais ficam muito cansados. Então, faz parte do tratamento psiquiátrico também avaliar isso. Descartar os diagnósticos diferenciais, que vai entrar um pouco aqui no que a gente vai falar, e identificar as comorbidades, que a comorbidade, a psicopatologia do paciente T é diferente da psicopatologia do paciente neurotípico. E o que a gente medica? O que a gente medica? Então, o desafio é muito psicopatológico e de planejamento terapêutico. O que a gente medica? Alterações comportamentais. Então, os sintomas nucleares, tipo a dificuldade de cognição social, não tem remédio. Algumas alterações comportamentais, que a Fabrícia vai falar, a gente vai medicar. Insônia e atraso de fase. Então, quando... Não é exatamente uma dificuldade de iniciar o sono. Mas o ciclo de sono do adolescente é das seis da manhã até uma da tarde. E aí ele está estudando de manhã. Às vezes não é uma insônia, mas é o ciclo dele. A gente tem que puxar esse ciclo. E isso pode fazer muito muita diferença na qualidade de vida e a aprendizagem. Os sintomas de TDAH, às vezes ele não vai preencher TDAH, todos os critérios, mas seus sintomas já vão gerar uma repercussão e vai responder bem a psicotestimulante ou não. Sintomas opositores graves, que também a gente vai falar nas comorbidades, são multifatoriais. E as comorbidades psiquiátricas? Pode passar. Então, basicamente, o que a gente vai conversar? Alterações comportamentais do TDAH e a psicopatologia e o diagnóstico diferencial dessas comorbidades. Bom, vamos lá. Então, é bem essa questão, né? O papel do neurologista, do psiquiatra, do neuropediatra é realmente identificar. Identificar os sinais, independente da idade que o paciente chega, para um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, elaboração do plano terapêutico, que aí envolve equipe multidisciplinar, mas tão importante quanto a identificação dos sintomas cardinais do TDAH, que vão levar ao diagnóstico do TDAH, é identificar essas alterações comportamentais que estão frequentemente presentes, né? É muito incomum que tem um TDAH que só apresente os sintomas cardinais, né? Os prejuízos da comunicação e da interação social e interesses restritos, né? É muito mais comum que alterações comportamentais estejam presentes. E quais são essas alterações comportamentais? Bom, desde desregulação de humor, irritabilidade, agressividade, comportamentos disruptivos, birra, agitação, hiperatividade, desatenção e impulsividade. E aqui é como o Cláudio contou realmente. Não é necessariamente preencher critérios para o TDAH comórbido, né? Assim como ansiedade. Não necessariamente tem um transtorno ansioso comórbido. Pode acontecer e nós vamos falar disso. Mas ter um nível de ansiedade maior, né? Self-injury, skin pickings, catatonia, comportamentos sexuais inadequados. Então, essas alterações comportamentais, elas precisam ser identificadas. E por que que esses... Só interrompendo um pouquinho, fizeram um comentário bem interessante, que isso parece as BPSDs da demência. Fato, né? O paciente demenciado, então ele tem Alzheimer, demência vascular, sei lá, ele vai ter aquelas BPSDs, Behavioral and Psychological Symptoms of Demension. Então, assim, o nuclear dele ali é o declínio dos domínios cognitivos pelo síndrome demencial. Mas isso, às vezes, vai gerar um comportamento sexual inadequado e é o que mais incomoda a família, né? É o que mais incomoda as pessoas ao redor, ou uma apatia, né? E aqui, exatamente isso. Não é o sintoma nuclear, mas são alterações comportamentais que são alvo, inclusive, de estudo e de medicação. Sim. É claro que, né, tem muito a questão do nível de suporte que esses indivíduos demandam, né? E quanto maior o nível de suporte, que é baseado, na verdade, nos prejuízos cardinais, né? Então, aonde a gente vai entender se o TEA é nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte? Pelos prejuízos da comunicação e da interação social, né? E pela questão de comportamentos repetitivos, muitas estereotipias, muita rigidez, muita inflexibilidade à mudança de rotina, que leva a um nível maior, uma necessidade maior de suporte. Isso, né? O TEA nível 2, nível 3, traz um desgaste para os cuidadores. Mas, muitas vezes, a busca para o psiquiatra, então, já tem um diagnóstico que foi feito na infância, pelo neuropediatra, está em acompanhamento multidisciplinar, mas, muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes e esses adultos vão chegar para o psiquiatra já diagnosticado, mas porque essas alterações comportamentais estão demandando de um suporte aí medicamentoso, que só as intervenções comportamentais não estão sendo suficientes. E por que que esses indivíduos, eles apresentam tantas alterações comportamentais, tantas desregulações emocionais? Acho que o primeiro ponto está relacionado, realmente, às alterações neurobiológicas pertinentes ao transtorno, né? Somado, muitas vezes, a alterações fisiológicas. Vamos ter em mente que muitas crianças, né? Adolescentes com TEA, eles têm uma síndrome genética, que cursa com autismo, mas associado também a problemas clínicos, né? A gente sabe que o nível de evidência, quando fala, até atual momento, tá? O nível de evidência para restrição dietética, suplementação vitamínica, não mostra que seja eficaz para melhoras comportamentais. Mas nós sabemos que tem crianças com TEA que tem outras comorbidades clínicas, né? Que, às vezes, a retirada, né? Que tem uma intolerância, uma doença celíaca, a retirada da alimentação. Então, essas questões fisiológicas também são importantes, porque muitas vezes essas questões clínicas, neurológicas, vão ser responsáveis por alterações comportamentais. Outra grande questão são todos os domínios, as habilidades cognitivas que podem estar em diferentes intensidades comprometidas, né? Então, a deficiência intelectual pode estar presente e leva à dificuldade comportamental, os prejuízos da cognição social. Então, a dificuldade de fazer a leitura do ambiente, né? Imagina o quanto é complicado para esses indivíduos, em maior ou menor intensidade, fazer uma leitura social, né? A dificuldade de se expressar, ou por questões sensoriais de propriocepção que não consegue explicar, ou por dificuldade de se expressar no sentido da comunicação verbal mesmo, né? Então, essa dificuldade de se expressar, de se comunicar, a dificuldade de entender e expressar as próprias emoções e sentimentos, que é a lexitimia, né? Prejuízo de teoria da mente, prejuízo das funções executivas, essa inflexibilidade, essa rigidez cognitiva, a baixa do controle inibitório, mais as disegulações sensoriais, né? Imagina como todos esses estímulos sensoriais, seja visual, auditivo, foi um exemplo que o Cláudio deu, né? Essa criança com teoria, a hora que ele entendeu que era o barulho do rádio, que estava gerando um desconforto sensorial para essa criança, resolveu. Então, imagina que todos esses fatores acontecendo ao mesmo tempo, né? Leva a essa dificuldade de regular os comportamentos e as alterações comportamentais. Mas tem outro ponto importante, né? Muitos comportamentos não preenchem critérios para uma comorbidade, mas o DSM mesmo já traz que 70% dos indivíduos com teia, eles apresentam uma comorbidade psiquiátrica e 40% desses indivíduos, duas ou mais comorbidades psiquiátricas. E aí vem o grande X da questão, né? Quando a gente pensa, muitas vezes já é difícil o diagnóstico do teia, né? Outras vezes, a presença de um diagnóstico com mórbido vai dificultar. Tem estudos que pontuam, né? Em crianças, pensando em diagnóstico precoce, quando crianças apresentam o TDAH com mórbido e o TDAH é diagnosticado antes do teia, tem estudos que falam que pode retardar até em três anos o diagnóstico de teia, porque todos os prejuízos funcionais da criança são atribuídos ao TDAH, né? E o contrário também, né? Às vezes o indivíduo tem o diagnóstico de teia, começam a apresentar alterações comportamentais e tudo é atribuído ao teia. Então, qual que é o melhor dos cenários? Que as duas condições sejam diagnosticadas, tanto o teia como a comorbidade psiquiátrica, né? E é um pouco que a gente vai tentar pensar junto aqui para clarear essa identificação dessas comorbidades. Por quê? Porque realmente os sintomas nucleares dos teias, eles são tratados com intervenções comportamentais. Aí a gente vai falar de estratégias técnicas abrangentes, Zaba, Denver, TIT, ou de técnicas focais, PECs, integração sensorial, ou um conjunto de técnicas. Mas, quando a gente tem alterações comportamentais importantes e comorbidades psiquiátricas, esses sintomas, eles vão ser tratados com intervenções comportamentais somados a intervenções farmacológicas. Então, é fundamental a identificação. Não é incomum, e quem trabalha com criança, né? Com infância ou adolescência, o Cláudio também pode reforçar aí minha fala, que muitas vezes a equipe de intervenção encaminha para rever e pensar na introdução de algum psicofármaco, porque as alterações comportamentais estão atrapalhando a aquisição de habilidades durante a intervenção. Então, essas crianças, esses adolescentes estão tão desregulados, ou hiperativos, ou agressivos, ou com comportamentos disruptivos, que além de todo o prejuízo funcional que traz em todos os ambientes, atrapalha também no ganho no processo terapêutico. E esse estudo de prevalência, né? E aí, foco de novo, eu vou bater várias vezes nessa questão, que estudos de prevalência, eles são super variados. Vocês podem, de repente, fechar aqui, abrir o PubMed e ver prevalência e TIT, e falar, nossa, é totalmente diferente do estudo que a Fabrícia citou. Por quê? Porque são métodos diferentes. Mas esse estudo que eu mencionei aqui, ele trouxe como a principal comorbidade identificada, o TOC. Em segundo lugar, os transtornos de ansiedade. E ele dividiu quais foram os transtornos de ansiedade mais encontrados no estudo. Então, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de ansiedade de separação, as fobias específicas, o transtorno de ansiedade generalizada. Esse estudo também trouxe uma prevalência alta do TBH, comórbido em indivíduos com TEIA. Então, as comorbidades, elas estão aí, né? Diferentes estudos vão mostrar uma como, né? Aquela amostra prevaleceu mais transtorno de humor, naquela amostra prevaleceu mais os transtornos de ansiedade, mas as comorbidades estão presentes. E foi o que esse estudo mostrou. Quando comparou pessoas com autismo e pessoas sem autismo, os indivíduos com TEIA, eles apresentavam mais TDAH, mais transtorno opositor, mais transtornos de ansiedade, mais transtornos depressivos, mais psicoses. Tem alguns transtornos que a gente consegue até entender que tem questões genéticas envolvidas, né? Muitos desses transtornos, a gente tá falando de herança poligênica, e muitos genes e áreas, né? Circuitos neurobiológicos são compartilhados por esses transtornos, né? Outros vêm pelas dificuldades, né? Quando o Cláudio for falar um pouquinho da ansiedade, né? O quanto os TEIAs, que tem uma percepção melhor ali do contexto, podem ser impactados, né? Com morbidade, de ansiedade, de depressão. Mas o fato é que esse estudo ilustra um cenário que é real. Indivíduos com transtorno do espectro autista, eles apresentam mais transtornos psiquiátricos quando comparado com a população geral. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho, né, Cláudio, do que pegou ali, né? Os transtornos de neurodesenvolvimento, quando eles são comorbidades e quando eles são diagnósticos diferenciais. Agora a palavra é com você, Cláudio. É, só retomando um ponto aí das estatísticas, né? Até tinham mandado aqui, ah, é 80% TDAH com com TEIA, né? É muito variado, né? Então tem estudo aí de TDH, de TEIA mostrando uma prevalência, tem outros mostrando outra. A cada dois anos tá mudando, né? A prevalência. E aí você pega um estudo que vai ver, sei lá, de 2013 a 2018, sei lá. Então esses cortes, assim, fica muito variado. Mas fato é, a gente, a maior parte dos pacientes, eu acho, assim, vai ter, se não uma comorbidade, alguma questão que provavelmente vai ser passível aí de uma intervenção ou de medicação ou focal ali na alteração comportamental na comorbidade. Aqui foi, vocês colaboraram, né? Vocês mandaram várias dúvidas, tudo mais, sobre o que mais pegava nessa diferenciação. E a grande questão foi, é DI e TEIA? É TEIA sem DI? É TEIA com DI? É só DI? Então, antes de falar um pouco sobre TEIA e DI, eu queria falar sobre TI, né? Deficiência intelectual. E aí, retomando aí o método Revisa BIP, a gente faz mnemônicos. Então, final do ano, tem a Copa do Mundo, né? Do futebol, da FIFA. Então, FIFA, por que que é importante FIFA? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, tem dificuldade de raciocínio, de solução de problemas, de matemática, tá demorando pra ler e escrever, tem um pensamento concreto, tem uma dificuldade de aprendizagem de qualquer coisa, tem deficiência em função intelectual. Mas se você não avaliar as funções adaptativas, você não pode fazer o diagnóstico de deficiência intelectual. Talvez o paciente tenha uma inteligência limítrofe, mas a gente precisa avaliar as funções adaptativas. E aqui, alguns exemplos, é, não sei, tomar banho, amarrar o tênis, andar, pegar um ônibus. Mesmo coisas mais da primeira infância, né? Desfraudar, sei lá. Funções, as funções do desenvolvimento, né? O paciente com deficiência intelectual, ele tem dificuldade em aprender. Então, é aquele paciente que às vezes tá com 11 anos e aí, se você não perguntar ativamente, depois a mãe fala assim, a mãe nem percebe que tem um desvio, mas aí você pergunta, ela fala assim, é, realmente, ele toma banho, sai, ainda tá todo fedido, aí eu vou lá, ponho de volta e dou banho direito que ele não consegue aprender. Já desisti, já tentei ensinar tantas vezes que agora eu desisti, né? E às vezes, como eu falei, esses pais de pacientes com transtorno de gênero de desenvolvimento estão muito cansados, né? Eles geralmente chegam muito cansados. E o paciente com deficiência intelectual, ele vai ter mais dificuldade de adquirir esses conhecimentos. Significa que a gente tem que desistir? Não. Talvez mudar a técnica de ensino, talvez colocar um terapeuta opacional, sei lá. Outras formas de reabilitação. Dá pra perceber que isso aqui vai confundir muito com o paciente e TEA. E às vezes, na prática, não vai dar pra diferenciar, né? E às vezes, na prática, vai ter paciente que vai passar em ambulatório especializado em TEA, que faz investigação neuropsicológica, faz tudo, e aí chega num diagnóstico e daqui a alguns, uns 4, 5 anos depois dessa criança cresceu, acaba mudando. Pode passar. Vamos lá. Então, é bem essa questão, né? Nem sempre esse diagnóstico é fácil, né? E isso que o Cláudio falou é muito importante reforçar, né? A questão da deficiência intelectual. A própria Associação Americana, né? De deficiência intelectual, né? E desenvolvimento, traz essa questão da necessidade da avaliação dos comportamentos adaptativos, das funções adaptativas. Isso implica desde a comunicação. Comunicação o quê? Linguagem expressiva, receptiva, escrita e leitura. Autonomia. Autonomia dentro de casa. Realização de AVD. Atividade de vida diária, que foi o que o Cláudio falou. Tomar banho, comer sozinho, amarrar sapato, se trocar. Autonomia na comunidade. Ah, consegue sim pegar o ônibus, trocar dinheiro, ir na padaria, né? A motricidade, tanto a motricidade quanto a motricidade fina. E também a socialização é avaliada. Então, são esses 4 domínios principais que a gente chama de funções adaptativas, comportamentos adaptativos. Então, é a parte da socialização. É a compreensão, é o gerenciamento de conflitos, é a interação social. Então, não é só o QI que conta. Então, para o diagnóstico atual, né? Pelas normas atuais, para um diagnóstico de uma deficiência intelectual, tem que ter o QI menor que 70, né? Então, tem que ter essa questão quantitativa, mas tem que ter também o prejuízo qualitativo. E é onde a gente avalia isso? Na avaliação das funções adaptativas. Existem questionários hoje, um muito utilizado aqui no Brasil, que nessa terceira edição, ele veio, já traduzido para o português, é a Vailand, né? Ela avalia todos esses domínios. E aí, é onde a gente consegue pegar, às vezes, está mais para DI ou está mais para TEIA? Justamente quando tem uma discrepância dessas funções adaptativas. Por exemplo, quando a criança, né? Ou adolescente, ele fala em tudo, né? Não, ele não aprendeu a ler, ele não aprendeu a escrever, ele é muito dependente, ele não toma banho sozinho, a motricidade, né? A desgrafia, ou não faz letra, bastão. Então, você vê que todos os domínios estão afetados, opa, peraí, né? Está mais com uma carinha aí de uma deficiência intelectual. Agora, quando tem uma discrepância, né? Não é muito mais nos domínios da socialização, da interação, que ele está prejudicado, aí é mais tendencioso a pensar num TEIA. Agora, a gente sabe que boa parte dos indivíduos com TEIA apresentam um nível de deficiência intelectual, né? E isso entra um pouco, né? A conversa que a gente veio tendo nos grupos, essa coisa que hoje em dia, né? Entenda, não estou falando de estudos, tá? Que é uma fala do que a gente vê acontecendo, né? Essa questão do TEIA, e eu já vi, às vezes, algumas colocações do tipo, parem de romantizar o transtorno do espectro autista, porque fica essa ideia de que, ah, meu filho é autista, então, ah, o Elon Musk foi diagnosticado recentemente com TEIA, né? Então, fica essa ideia meio que romantizada, né? Que o TEIA é gênio, que o TEIA é isso, e não, né? Boa parte dos indivíduos com TEIA tem um nível de deficiência intelectual maior ou menor associado. Claro que quando a gente está falando em TEIA grave, TEIA severo, não tem nem como aplicar uma avaliação estruturada para mensurar, é a própria funcionalidade que vai dizer para a gente que tem um nível importante aí de uma deficiência intelectual associada, né? Agora, mesmo quando não existe uma deficiência intelectual, não significa que não vão ter prejuízos maiores, sim, no domínio das habilidades sociais, mas também em outros aspectos. A gente sabe os prejuízos psicopedagógicos e pedagógicos que essas crianças enfrentam pelas disfunções executivas, pela dificuldade de abstração, então, mesmo quando o QI está preservado, muitas vezes elas vão precisar de uma adaptação curricular. Então, eu acho que para pensar aí, né, em diagnóstico diferencial, é olhar para esses domínios e se tem discrepância ou se tudo está ali funcionando meio que rebaixado, sim, né, com prejuízos, mas sem essas discrepâncias nos diferentes domínios, né? Eu acho que basicamente, claro, que na prática não é tão simples assim, né, mas eu acho que começando a pensar por aí, dá para ir traçando aí quando predomina um ou outro. Eu acho interessante esse ponto, por exemplo, no déficit de atenção. Às vezes o paciente vai fazer um teste neuropsicológico e aí dá velocidade de processamento, inteligência verbal, função executiva, viso espacial, tudo lá em cima. E a atenção abaixo. Só que a atenção abaixo ainda está acima da média, então no laudo neuropsicológico tem, não tem TDAH. Mas às vezes é um paciente que responde super bem a psicoestimulante e tem déficits na vida diária que são a clínica do TDAH. E às vezes no neuropsicológico veio que não tem TDAH. Então, essa questão da discrepância entre os domínios cognitivos é muito importante, é muito importante. E aí reforça, né, até perguntaram aqui, posso fazer a Vineland como psiquiatra? Quando eu, isso eu vou falar uma pergunta de uma prática clínica. Quando eu fui usar para o meu mestrado a Vineland, eu, aqui no Brasil, né, é um instrumento que chegou através da Pearson, né? Eu mandei o e-mail para a Pearson para perguntar se eu poderia usar em pesquisa a Vineland. Falou que em pesquisa sim, né? Aí eu fiz um treinamento, mas na prática clínica é sempre na avaliação neuropsicológica que eu vejo as neuropsicólogas utilizando. Você pode até, de repente, se apropriar de algumas questões para agregar na sua anamnese, mas fazer a correção, isso é um instrumento de domínio dos psicólogos. Perfeito, perfeito. Claudio, posso fazer uma observação que você falou de TDAH e as pessoas ficam empolgadas quando falam da questão do TDAH, que você estava falando da avaliação neuropsicológica, né? Uma fala que eu sempre guardo, né, uma vez que o Paulo Matos falou, né, da importância da avaliação neuropsicológica muito mais com valor prognóstico, para você ver as disfunções executivas, porque o TDAH, quanto mais disfunções executivas, piora o prognóstico, e pensando também no diagnóstico diferencial. Porque se a gente parar para analisar, a avaliação neuropsicológica é um ambiente extremamente estruturado, né? Não representa o ambiente ecológico, né? Que é o que a gente usa. Aquela CNTB da física, condições normais de temperatura e pressão. Exatamente, então muitas crianças, no dia a dia, crianças, adolescentes e adultos, porque o TDAH, assim como o TDAH, né, é neurodesenvolvimento e se inicia na infância, mas vai aí para a vida adulta, elas têm prejuízos e que num ambiente estruturado, na mediação direta do neuropsicólogo, elas não vão ter uma performance tão ruim, mas no dia a dia, a funcionalidade, né, os prejuízos funcionais aparecem, então é um diagnóstico clínico. Mas voltando ao foco, é que eu me empolguei aqui com o TDAH. Então aqui uma tabelinha psicopatológica, na verdade é mais para discussão e para mostrar o quanto eles compartilham alguns pontos, né? No TEA, a cognição social tem que estar prejudicada, alguma das etapas, como eu falei lá no primeiro slide. TEA com DI vai ter uma cognição social prejudicada e DI, eu acho interessante esse conceito, da cognição social compatível com a idade de desenvolvimento mental. Então o paciente está com 15 anos, mas tem uma idade mental de 8, 9, e com criancinhas de 8, 9, e até mesmo no jogo online, no grupinho de criancinhas de 8, 9, vai super bem, vai super bem, mas se você pegar com as crianças da mesma, os adolescentes da mesma idade, já não bate, né? Então aqui seria um ponto, uma dica, assim, né? Mas claro que em criança menor, que a exigência social, né, de cognição social é mais baixa, vai ser mais difícil ainda essa avaliação. Estereotipias no TEA é um critério diagnóstico, não necessariamente tem, mesma coisa TEA com DI, mas DI, pacientes vezes DI podem ter estereotipias, e às vezes fica, não, é DI, tem estereotipia, então é TEA. Não, não necessariamente. Por exemplo, hipóxia neonatal pode dar aquele andar equino, a própria, insultos ali no período perinatal que o paciente tem uma lesão, ele pode ter estereotipia, isso não tem nada a ver com TEA, e ainda assim é foco de atenção clínica. As alterações sensoriais é mais característica do TEA, tá? TEA com DI também, mas pode estar presente no DI, a mesma coisa da estereotipia. O TEA, o pensamento, então pacientes aí mais preservados, a questão é a rigidez, a inflexibilidade. É aquele paciente que você sugere uma coisa, sugere outra, sugere outra, quando chega no final da consulta, você tá com dor de cabeça, você não aguenta mais. Você tentou por aqui, por ali, por aqui, por ali, e não tem jeito, é uma rigidez, uma inflexibilidade. O paciente DI sem TEA, ele tem um pensamento mais concreto. A questão é a grande dificuldade de abstração. Então, é diferente, é diferente. E, às vezes, não é em uma consulta que você vai conseguir perceber esses nuances. Às vezes, é num acompanhamento longitudinal, você começa a perceber, putz, o que eu tava achando que era pensamento concreto, na verdade, é uma rigidez, uma inflexibilidade, né? Interesses restritos não faz parte aí da psicopatologia do DI. Prejuízo de linguagem, todos podem ter. E a questão das funções adaptativas, um TEA nível 1 não necessariamente vai ter tanto prejuízo em aquisição. E, às vezes, o paciente vai fazer uma busca, uma investigação diagnóstica, e aí percebem que é TEA. E aí, o paciente não tem um compartilhamento de atenção. Como que ele vai aprender a fazer coisas sem compartilhar atenção, sem olhar e imitar? E aí, uma intervenção ABBA começa a ensinar ele a olhar, e só de ele conseguir olhar e compartilhar atenção, ele consegue imitar. E aí, você vê um desenvolvimento muito rápido dessas funções adaptativas que estavam debilitadas. Depois que você treinou, por exemplo, o contato visual, coisa que não vai acontecer no paciente DI. O paciente DI, por si, pela definição, ele vai ter uma dificuldade, vai ser preciso insistência maior, e a sua latência para aprender vai ser muito maior essas funções adaptativas. Bom, e falando um pouquinho mais de outro transtorno do neurodesenvolvimento, que gera bastante essa questão de comorbidade, é diagnóstico diferencial, é o TDAH. Então, o autismo, a gente já pincelou aqui, que os sintomas cardinais, prejuízo da comunicação e interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. TDAH, hiperatividade, impulsividade, desatenção. Sobreposição. Vários estudos pontuam o quanto, quando os dois transtornos estão comórbidos, os prejuízos funcionais são mais intensos e são fatores de risco para a instalação de outros transtornos. Depressão, ansiedade, né? Então, sim, não é incomum que o paciente tenha, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, novamente, por questões genéticas, por questões de áreas neurobiológicas afetadas, que eles sejam com TDAH, com DI, que ele tem um TDAH comórbido, né? Então, às vezes, tem que avaliar, como o próprio DSM fala ali, né? 40% tem mais de uma comorbidade associada, né? E o que acontece quando os dois transtornos estão comórbidos? Bom, os dois são classificados como neurodesenvolvimento, com início na infância e que se estendem ao longo da vida. Uma mudança que veio com o DSM-5 é que até a edição anterior, todos os sintomas de hiperatividade, impulsividade, desatenção, eles eram considerados como alterações comportamentais dos indivíduos com TEA. E que o DSM-5 falou, não, dependendo da intensidade, que essa hiperatividade, que essa impulsividade, que essa desatenção se apresentar, é uma sintomatologia forte o suficiente para trazer um prejuízo funcional adicional e preencher a critérios para um transtorno comórbido. Então, a partir do DSM-5 veio, sim, TDAH pode ser uma comorbidade em indivíduos com transtorno do espectro autista. E aí, o que acontece? Os prejuízos se amplificam em todos os domínios. Então, o sintoma cardinal aí do TEA é ter prejuízos sociais. O TDAH não é um critério diagnóstico, se você for olhar os critérios diagnósticos, prejuízos sociais. Mas a impulsividade e a hiperatividade, às vezes até a desatenção, porque o indivíduo, às vezes, com TDAH, está ali no contexto social, está completamente disperso, está todo mundo falando uma coisa, ele fala uma coisa absolutamente aleatória, ou fala-se diretamente com ele, ele responde uma coisa que está fora do contexto, então ele acaba meio desatento, tendo prejuízos sociais. Mas o imperativo impulsivo, ele responde antes da pergunta ser finalizada, ele interrompe os outros, ele dá respostas inadequadas para o contexto. Então, mesmo não sendo critério diagnóstico, os indivíduos com TDAH apresentam prejuízos sociais, que é isso que a gente pontua da necessidade do diagnóstico, né? Quando a gente fala o TDAH ao longo da vida, esquecendo um pouquinho da ideia do TEA. A importância do tratamento, porque cria-se um pouco a ideia, e vocês devem escutar na prática clínica de vocês, ah, mas ele tira nota boa, como é que ele pode ter TDAH te dando nota boa? Porque, às vezes, ele tem estratégias, ele tem uma certa rigidez, no sentido de ser mais disciplinado, mas ele pode ter problemas sociais. Então, às vezes, para aquela criança em questão, o grande prejuízo do TDAH não vem tanto com relação às questões pedagógicas, mas vem muito mais de encontro com os prejuízos sociais. Vira criança inadequada, inconveniente, que ninguém quer ser amigo, porque bate, empurra, não quer esperar a vez. Agora, imagina quando a gente está falando de dois transtornos que, de formas diferentes, afetam as habilidades sociais, afetam a relação social. Isso sobreposto, o prejuízo social é muito importante quando os dois transtornos estão comórbidos, né? Então, claro, o TEA, por definição, tem, sim, déficits mais importantes da percepção social, quando comparados com TDAH puro. Mas os indivíduos com TDAH, como eu mencionei em alguns exemplos, eles acabam, sim, tendo prejuízos na percepção social. Então, o que a gente tem que entender? O que esse estudo fala? Que déficits da comunicação social, da percepção social, elas vão impactar, independente do indivíduo ser só TDAH, independente desses indivíduos ser só TEA, ou o pior cenário é quando os dois diagnósticos estão sobrepostos. E falando ainda, né, da questão do TDAH e do TEA junto, que ele é um fator de risco para a instalação de outras comorbidades psiquiátricas. Então, esse estudo, ele se propôs a avaliar a presença de transtornos de humor e de ansiedade em crianças com autismo e TDAH. Essa amostra que foi avaliada, 45,2% apresentavam os dois diagnósticos, então TDAH com mórbido. E o que o resultado mostrou? Que as crianças que tinham os dois diagnósticos, o TDAH e o TEA, eles apresentavam mais um risco aumentado de transtorno de ansiedade. Então, é muito importante ficar atento, porque não só para intervenção farmacológica, como o Claudio pontuou, né, alguns indivíduos que daí também eu falo que falar de tratamento de TDAH em TEA também tem uma aula só para isso, né, porque algumas crianças respondem muito mal a psicoestimulante, né, mas de qualquer maneira ainda é a primeira linha de tratamento farmacológico, mas tratar o TDAH é importante porque os sintomas vão agravar as dificuldades que o TEA já tem. E aí acaba sendo um risco para a instalação de outros transtornos. Eu acho que eu voltei, né? Bom, e aí entra a questão, então eu falei dos dois diagnósticos com mórbidos. Aí vem a mesma questão que surgiu no grupo do diagnóstico diferencial. Por quê? Porque muitas vezes a apresentação clínica, a maneira que aquela criança se comporta, né, quando a gente pede ali o relatório escolar, ou quando a família procura a gente, ah, eu acho que meu filho tem TDAH, né, e ela conta a história clínica, ou eu acho que meu filho tem TEA e tem TDAH. É por quê? Porque muitas vezes o que é observado, o que é trazido para a gente na avaliação clínica, às vezes é um comportamento muito parecido que a criança pode apresentar. A gente sabe que o TDAH tem a dificuldade de manter atenção, um dos critérios diagnósticos é a questão da atenção, né? O TEA, qual que é um dos critérios diagnósticos? Compartilhamento de interesses. Só que quando você pede um relatório escolar para a professora ali na primeira infância, ou mesmo na observação dos pais, ela pode trazer a mesma fala. Ah, fica meio que na dele, meio que dispersa, olhando para o nada. Pode ser um TDAH que está ali, né, totalmente com os pensamentos dele ali, não prestando atenção em nada, ou pode ser um TEA que está isolado e não quer compartilhar interesse com ninguém. Mas às vezes ao olhar da professora, que chama os pais, olha, eu vejo que seu filho fica um pouco ali mais disperso, mais alheio ao que está acontecendo, a apresentação clínica é a mesma, né? Outro ponto importante também, o TDAH não presta atenção em detalhes, né? Já uma dificuldade que indivíduos com autismo apresentam, é o que a gente chama de prejuízos na coerência central. Então quando você pega uma situação social, ou até tem provas de avaliação de coerência central, às vezes eles vão se até a um aspecto específico e não vão identificar a percepção como um todo. Então às vezes algo que é importante, né, que é naquela, para ele fazer a leitura social do ambiente, o TEA não pegou. Por quê? Por conta desses prejuízos da coerência central. Ele se teve a outra questão que não é tão relevante, ele não conseguiu pegar aspectos salientes. E já o TDAH não se ateve às vezes a detalhes para fazer essa leitura social. A apresentação clínica acaba sendo muito parecida. O TDAH, pela impulsividade, muitas vezes ele não segue a instrução até o fim, né? Então é a professora que fala, olha, ele não segue o que foi solicitado. A mãe fala, eu explico para ele, ele faz de outro jeito, ele não presta atenção no que eu estou falando, ele não conseguiu a instrução. E aí os indivíduos com TEA, a fala pode ser a mesma. Por quê? Porque ele pode ter prejuízo da comunicação, da linguagem receptiva, ele pode ter uma questão mesmo de desinteresse na fala do outro. Como o Cláudio mesmo pontuou, né, a questão da importância da atenção compartilhada. A atenção compartilhada é um pré-requisito para muitas outras habilidades. Então quando você pensa num plano de intervenção terapêutica, né, quando diz lá, vai a terapeuta aba, ela vai fazer o VBMAP da criança. Se ela não treinar a atenção compartilhada, não adianta ela pensar em treinar brincadeira funcional, porque a criança primeiro precisa compartilhar para poder adquirir outras habilidades, né? Então por conta disso, muitas vezes a criança com TEA também não compreende o que está sendo solicitado para ela, por N razões. Mas a fala do pai que chega no consultório é a mesma, ó, não segue a instrução, não obedece o que eu falo, ou a professora traz o relatório, não faz o que as outras crianças fazem, não obedece. A maneira que isso chega para a gente no consultório pode chegar da mesma forma, com a mesma queixa, né? O TDH, ele se distrai facilmente, o TEA faz hiperfoco, mas aí vem uma observação, que também é uma fala recorrente de consultório, né? Quando você fala, olha, seu filho tem TDH, aí o pai fala, nossa, mas por que quando ele tá... O Cláudio vai dar risada porque eu vou falar a mesma fala que eu falei na aula do Masterclass. Mas por que quando ele tá jogando Fortnite, ele consegue prestar atenção 10 horas? Porque realmente, gratificação imediata, o TDH tem dificuldade nesse retardo da gratificação. Tudo que traz gratificação imediata, o TDH consegue prestar atenção. Então, o que é foco de interesse, seja um Fortnite, ou até ler um livro, assistir uma série, se é foco de interesse do TDH, ele consegue fazer. Se não é foco de interesse, ele se distrai, né? O TEA já é mais tendencioso ao hiperfoco. Quando a gente tá falando de TEA sem comorbidade com o TDH, tá? O TDH, ele pode sim, né? É falar muito, falar de vários assuntos ao mesmo tempo, né? Tem alguns estudos que falam da narrativa do TDH, né? Então, tem aquele TDH que você pergunta uma coisa, ele dá a volta, ele é super prolixo, daí ele olha pra você e fala o que você perguntou mesmo, né? Mas também tem aquele TDH que fala pouco, que ele dá aquela resposta sim, não. Eu já escutei de pacientes adultos com TDH, né? Que tipo, ah, pensar pra falar, né? Porque, claro, também demanda função executiva, né? Eu presto atenção na pergunta, eu elaboro a minha resposta e aí eu executo, né? Então, tem o TDH que ele é bem sim, não, pode ser, né? Até crianças com TDH, às vezes, na hora de escrever uma redação, aquela redação bem curtinha, né? Mas, muitas vezes, o TDH é muito falante. Assim como o TEIA, tem o TEIA, que é a principais prejuição da comunicação, né? Em todos os aspectos de linguagem, desde não verbal, algo que não faz uso funcional da linguagem, mas tem crianças com TEIA que falam muito, né? E não consegue perceber o quanto estão inadequadas, só fala do que é de interesse. Então, tá ali falando, falando, não consegue pegar as pistas sociais que as outras crianças não estão interessadas, que, às vezes, as outras crianças estão rindo dela, né? Então, tem autista que fala muito. Então, as duas coisas podem acontecer com a narrativa. Então, fica atento, porque, às vezes, a maneira que isso chega, né? Ah, a professora falou que ele fala muito em sala de aula. É o TDH, não. Às vezes, é um TEIA que não tem percepção social nenhuma que aquele comportamento é inadequado e quer interromper a professora em sala de aula para falar do que é assunto de interesse dele. Ele é um TEIA, ele não é um TDH, né? O TDH tem dificuldade de esperar a vez, interrompe. O TEIA, pelos prejuízos de cognição social, ele não consegue fazer a leitura social do ambiente. Então, ele não vai perceber, ele não vai entender a maneira adequada de ele se comportar em determinado comportamento social. Aí, né, claro, tem uma certa diferença entre a movimentação motora do TDH, que é mexer a mão, mexer o pé. Mas o TEIA tem estereotipias, às vezes, mais complexas, mais características, mais clássicas, como fazer o flopping, mas também tem uma questão motora aí, né? Outro ponto que, às vezes, chega de uma forma muito parecida no consultório é a questão de relutar a tarefas que demandam esforço mental. Porque um dos critérios do TDH é justamente esse, relutar atividades que demandem um esforço mental maior. Mas indivíduos com PEIA, que apresentam baixa motivação, eles não se engajam em atividades, o que é um problema nos planos de intervenção terapêutica. Porque, às vezes, as terapeutas abas, elas tentam buscar o que é um reforçador para algumas crianças, mas a criança tem tão baixa motivação que não consegue nem encontrar o que seja um reforçador ali para o trabalho terapêutico, mas vai chegar no consultório da mesma forma. Ah, não se engaja nas atividades na escola, não tem interesse, não se interessa pelas coisas, mas, na verdade, por questões diferentes, o comportamento relatado vai ser o mesmo. O que tem uma diferença aí, embora eu vou falar um pouquinho de perfil neuropsicológico do TDH, é a maneira de expressar as emoções e sentimentos que daí diferem de uma forma mais clara, de modo geral, de pessoas com TEIA. E aí, quando a gente chega nessa situação, que a família conta a história clínica, que a gente pede o relatório escolar e ainda gera dúvida, é aí que a equipe multidisciplinar é fundamental. Na verdade, a equipe multidisciplinar é fundamental sempre, mas, muitas vezes, vai ser o que vai dizer para a gente, olha, realmente, essa criança tem TEIA, essa criança tem TDH, ou essa criança, esse adolescente, esse adulto, tem os dois, e, às vezes, até mais alguma coisa. E como que é o perfil neuropsicológico em linhas gerais, nos indivíduos com autismo? Então, nos indivíduos com TEIA, os dois são bem descritos pela literatura. Então, quando a gente pensa no prejuízo, é uma coisa que o Cláudio está enfatizando desde o começo, são, de fato, os prejuízos na cognição social, que implica a teoria da mente, que é a capacidade de inferir o estado mental do outro, reconhecimento de expressões faciais. Aí, aqui, eu sempre faço um apontamento. Testes de cognição social, se o autista é leve, às vezes, eles vão se sair bem. Então, é muito mais a história clínica, tem alguns testes de cognição social, que o TEIA leve, ele vai ter uma boa performance. mas, a história clínica dele, você vai conseguir perceber que ele falha em cognição social. Mas, aqui, quando a gente fala em cognição social, são falhas em reconhecimento de expressão facial, de teoria da mente, que são esses testes que vão mostrando para a gente no perfil neuropsicológico. Disfunções executivas, indivíduos com TEIA também apresentam disfunções executivas, então, mais inflexibilidade cognitiva, então, tarefas que avaliam funções cognitivas, executivas, são respostas mais perseverativas, menos flexibilidade, prejuízo de teoria da mente. Então, o teste do Barancói, que é um teste clássico, que você tem aquele teste da expressão dos olhos, e você tem que colocar que emoção está associada àquela expressão dos olhos, os indivíduos com autismo falham mais. E o perfil neuropsicológico de indivíduos com TDAH também é bem descrito pela literatura. Então, eles têm muitas falhas em operacional, memória de trabalho, velocidade de processamento, mas pesquisas pontuam também que indivíduos com TDAH apresentam falhas na cognição social. Então, nessa sobreposição de sintomas, quando a gente pensa em diagnóstico diferencial e comorbidade, os estudos já falam que indivíduos com TDAH têm desregulações sensoriais, indivíduos com TDAH têm prejuízo de cognição social, independente de ter a comorbidade. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões também. E agora, o Claudio vai falar um pouquinho aí dos transtornos ansiosos. Ó, 20 horas, acho que a gente estica mais uns 15 aqui e vai dar tranquilo, né? Já deu 20 horas, já? Já. Talvez mais uns 20, mas vai dar tranquilo. Então, assim, quer passar o slide? Ah, tá. Esse não, esse aqui, né? Então, assim, os pacientes, até de novo aqui, né, mostrando 60% portando vários transtornos de ansiedade, e vale destacar que, por exemplo, tem estudos, guidelines e tal, de ansiedade na infância, eles nem separam. Ah, TAG na infância, na ansiedade separa, eles colocam o saco de TAIA, né? Transtornos de ansiedade na infância. Porque é muito difícil você pegar uma criança com TAG só, só com fobia social. Geralmente tem uma conjuntura desses vários sintomas, tanto que a SCARED, que é a escala que, acho que tem maior aplicabilidade clínica, pra ansiedade, ela pergunta sintomas de todos esses tipos de ansiedade. E aqui os pacientes TAIA portando esses vários transtornos de ansiedade, fobias específicas, né, bem comum também, isso na população como um todo. Ansiedade de separação, paradoxalmente, né, a pessoa até não se vincula a ninguém. Não, claro que sim, né, e às vezes pode ter um medo absurdo de perder a figura de apego, que não necessariamente é o pai e a mãe, né, às vezes é a babá, a pessoa que mais tá junto, ou é, sei lá, a avó, tem alguma figura ali de apego que a criança fica envolvida e tem medo de acontecer alguma coisa com essa pessoa, né. Transtorno de ansiedade generalizada pode acontecer, e às vezes na anamnese, eu brinco que até o sinal do olho fechado, você fica olhando, fechando o olho, às vezes pra acompanhar o raciocínio, porque às vezes são preocupações que não é exatamente de um, indo pra psicanálise, um neurótico, né. São preocupações, assim, de um paciente que, ele tá antecipando várias etapas e ele tem aquela rigidez cognitiva e às vezes ele tem a certeza do que vai acontecer, e o TAG, muitas vezes a gente consegue ir pelos outros sintomas, tensão muscular, brancos, dificuldade de concentração, crises de ansiedade, às vezes a gente consegue mais por isso do que observar como que é as gavetinhas de preocupação. Preocupação hipocondríaca, preocupação de relacionamento, preocupação com notas, às vezes esse formato de anamnese fica um pouco prejudicado. Agrofobia pode acontecer, mas a gente separou um slide pra falar de fobia social, que é o mais importante. Passar. Então entra muito isso. Fobia social lembra que, assim, aquele raio que caiu na cabeça da pessoa com 12 anos, né? Estatisticamente essa é a idade. Então, 12 anos a pessoa começa, às vezes ela tinha uma fobia antes, uma ansiedade de separação, que remitiu, mas com 12 anos ela tem, começa a ter a fobia social. Pode ser um pouco mais tarde, um pouco antes. E aí, a questão da fobia social nuclear é o medo de perceberem o meu nervosismo. Medo de perceberem que eu estou nervoso, perceberem que eu estou com dificuldade de me comunicar. Isso pode gerar evitação escolar, né? Para de ir pra escola. Ataques de pânico. Ataque de pânico na infância raramente é transtorno do pânico, que é aquele ataque de pânico inesperado. Geralmente é um ataque de pânico esperado. E situações sociais dão ataques de pânico. E, às vezes, o indivíduo até consegue perceber que os outros o percebem de uma forma diferente. Consegue perceber que os outros não estão interagindo com ele como eles interagem entre si. E aí, ele tenta. E ele tenta. E ele tenta. E ele quer se relacionar com as pessoas. Mas ele percebe que ele falha. E, às vezes, começa bullying. E aí, começa a ficar um medo e uma ansiedade social. Que não necessariamente é o transtorno da ansiedade social. Então, um dos diferenciais é esse. O medo de perceberem o seu nervosismo. E, às vezes, por mais que não preencha todos os critérios para o transtorno de ansiedade social, essa questão de medo de perceberem o nervosismo, às vezes, o paciente até ele não consegue nem elaborar isso. Mas você vê todos os sintomas. Passa o recreio na sala da diretora porque é mais quietinho, não está perto dos outros. E aí, a questão sensorial também vai contribuindo para essa ansiedade em convívio social. O paciente tem uma evitação escolar. Domingo à noite, já começa a ter sintoma somático. Putz, amanhã tem escola. Não quero ir de jeito nenhum. Ai, meu Deus do céu. Então, são pacientes com TEDs. Podem ter algum grau de ansiedade social. Principalmente com um pouco mais velhos. E, às vezes, chega a grande dúvida. Os pais levam o paciente ali na adolescência, final da adolescência, por depressão. E aí, você começa a cavar, né? Se quer ter de infância, você vai cavando o buraco. E aí, você percebe que começou uma fobia social ali atrás. Ah, não, ele começou a ficar tímido e tal, e tudo mais, e agora deprimiu. E aí, às vezes, a gente tem que cavar mais a fundo. Porque, atualmente, parece um TED. Tem uma evitação social. Não olha no seu olho. Fala baixo. Fica ali ensimesmado. Não tem uma iniciativa social. Que aí é por evitação ansiosa. Não é por uma falta de iniciativa primária de um TED. Então, e pacientes com TED e que tem uma iniciativa social ou um nível cognitivo mais preservado, eles tendem a ter até mais ansiedade social, porque é muito difícil para eles. E eles vão ficando tristes. E eu já tive paciente com ideação suicida. E aí, você vai tentar investigar. É uma desesperança, porque, assim, eu já tentei. Tentei de tudo. Troquei por três escolas. Ninguém gosta de mim. Eu quero morrer. Então, acho que é isso, assim, esse pincelado aqui de acidente social. Você quer falar mais algum ponto? Não. Eu acho que você põe muita clareza aí. Dá até exemplos que, de fato, às vezes evoluem para o transtorno de humor. É um quadro depressivo. Sim. Toque. Isso, acho que é o que mais dava dúvida na residência. E aí, que você vai supervisionar e dá dúvida. O que é rigidez e inflexibilidade? E o que é toque? E, às vezes, a família chama de toque. Ah, ele quer acordar todo dia no mesmo horário. Fazer as coisas no mesmo horário. Ele quer, naquele horário, assistir o mesmo desenho três vezes. E se ele não assistir o desenho três vezes, ele vai ficar muito irritado. Então, tanto para a ansiedade, quanto para a depressão, quanto para toque, eu vou trazer esse conceito da linha do tempo. O toque também não é uma doença que você nasce com toque. Você nasce com toque. Desde criança lá, RN, você já está lavando. Não, não é isso. É um momento, é uma quebra. Então, a gente tem que perceber se esse sintoma isolado, essa rigidez, ou sei lá, o assistir o desenho começou agora, junto com outros sintomas, lavar a mão, outras compulsões, compulsões motores. Ou se essa história de querer acordar no mesmo horário e assistir o mesmo desenho três vezes, ficar bravo, já é algo que vem de antes. E que vem migrando. Às vezes é procurando Nemo, às vezes é outro desenho. Mas procurando Nemo, estou velho. Mas, assim, vai mudando. Vai mudando. Eu achava ótimo Nemo. Vai mudando. Então, o toque, ele acontece mais nos pacientes com TEA em relação à população geral. E quando ele ocorre no TEA, ele tem que ser mais intenso, mais desfuncional. E toque já é aquele transtorno que você, na primeira consulta, fala, ó, a psiquiatria tem um limite. Eu vou te ajudar, mas até certo ponto. A obsessão vai continuar vindo. Você ainda vai ter algumas compulsões. Espero que elas... O foco aqui é que elas não interfiram tanto no seu comportamento. Aí, às vezes, vem aqueles pensamentos, mas eu logo consigo me distrair. Esse é o objetivo. E nos pacientes TEA, vale destacar essa diferença entre interesse restrito e obsessão. Então, o TEA, ele só fala em dinossauro. Dinossauro... Deixa eu brinco aqui. É pato ou gnome? Não, mentira. Mas tem a fase do TEA que pode se interessar muito por dinossauro, pelo universo, por bandeiras, pela língua holandesa. Sei lá. Tem esse interesse. E aí, às vezes, a família traz o termo. Nossa, ele está obcecado com isso. É diferente interesse restrito. Interesse restrito dá muito prazer. Ele dá muito prazer. Ele dá tanto prazer que ele... O paciente TEA, que tem dificuldade de compartilhar, ele quer compartilhar, às vezes, até o interesse restrito. Na consulta, você começa a falar e ele fala todos os heróis da Marvel. Ou ele fala o nome dos filhos dos jogadores do Palmeiras. Palmeiras, eu sempre falo em consulta, eles sempre ficam falando. Os filhos dos jogadores. Tipo, não dá pra usar isso pra conversar com outras crianças de Palmeiras. É diferente da obsessão. Obsessão é um pensamento que você não construiu. É aquele pensamento que você está lá olhando a TV de boa e vem, agressivamente, a cena de pessoas morrendo, o prédio desabando. Ou tinha um paciente que via a professora na sala e ficava vindo a cena da professora nua. E isso deixava muito incomodar. A obsessão, ela vem pronta. São cenas prontas. É a mãe pós-parto que fica vindo a cena. Eu preciso matar meu bebê. E aí ela fala, como assim? Eu não estou psicótico. Eu quero matar meu bebê. Obsessão é pronto e é desconfortável. E mesmo o paciente ter, ele vai conseguir te descrever, né? Quando ele tiver um nível ali cognitivo bom, que é um pensamento que incomoda. Já vi até chorar, né? De ficar muito angustiado. Muito angustiado. E às vezes se confunde, né? Na cabeça do Té. Será que eu vou fazer isso? Vem pensamentos de eu me matar. Você quer se matar? Não. Mas será que eu vou fazer isso? Porque fica vindo tanto, né? E a diferença de comportamento repetitivo, estereotipia de compulsão. A estereotipia, ela tem o objetivo de autorregulação, né? Então, eu estou lá muito, muito, muito nervoso. Eu respiro fundo, eu me acalmo. Isso não é uma estereotipia. Isso é uma forma de se acalmar. A estereotipia do Té, ele vai ficar fazendo assim. Ele está muito feliz, ele precisa se acalmar. Ele está muito angustiado, ele vai ficar andando. Vai ficar andando, vai ficar pulando na ponta do pé, girando em torno do corpo. A compulsão é outra coisa. A compulsão, ela vem em resposta a obsessões. Tem compulsões motoras que podem confundir, mas aí vale a pena sempre olhar a linha do tempo desse caso, né? Se você pegar um vídeo e mandar um vídeo, olha, o paciente está fazendo esse ato motor, um ato ritualizado. Sem a anamnese, a gente não consegue diferenciar um tique, uma compulsão motora, é uma estereotipia. A gente precisa, qual a função desse comportamento e o que ele gera dentro do paciente. Até aí o TOC compartilha um comportamento repetitivo em flexibilidade. As repetições tendem a desaparecer lentamente e não totalmente na criança. Muitas vezes o adulto, ele já não faz mais a estereotipia, né? E o TOC, ele é cíclico. Ele é cíclico. A pessoa fica com TOC ali um ano e meio na infância, depois volta na vida adulta. É um transtorno cíclico, né? Muitas vezes. Crônico flutuante. A estereotipia não, ela tende melhorando conforme você vai tendo um amadurecimento cortical. Preciso ter foco em avaliar a função do comportamento repetitivo e não a forma como ele ocorre. Aquilo que eu falei no vídeo. Beleza? Seguindo, então. É isso, né? Falamos. Pode passar. E a depressão é esse mesmo ponto, assim. É a linha do tempo. O paciente já tem isolamento social. Aí ele chega pra você e a família fala ele tá muito isolado. Ele sempre foi muito isolado. Ah, ele é isolado, mas ele tinha dois amiguinhos e tal, que ele ficava junto. Eles meio que adotaram ele, não sei o quê, bababá. E agora ele não tem mais contato nem com esses amigos. Ah, desde que ele não tem mais contato com esses amigos, ele não tá dormindo muito bem. Ele sempre dormiu mal, mas agora ele tá dormindo pior. Ah, ele não tá comendo, perdeu peso. Então, muitas vezes, a gente vai por essas dicas. Então, a gente pega esses sintomas e tenta ver na linha do tempo como que eles estão evoluindo. Os sintomas do TEA é um transtorno de neurodesenvolvimento, são perenes. E os sintomas do transtorno depressivo vão... É uma quebra, né? Tem uma quebra. Tem uma quebra. Às vezes, começou com sono e depois virou várias outras coisas. O desafio é que, assim, às vezes chegam pais, já chegaram pais pra mim assim, ó. Ó, minha filha é muito influenciável. Os amigos dela falaram que... Uma amiga dela tá com depressão. Então, ela acha que tá com depressão. A gente veio aqui só pra você provar pra ela que ela não tá com depressão. Depressão gravíssima. Depressão gravíssima da menina, né? E o que que acontece? A depressão, ela é internalizante. Igual a ansiedade. Ela é internalizante. Então, eu tô triste, não necessariamente os outros vão perceber. Eu tô desesperançoso, eu tenho pensamentos de culpa que martelam a minha cabeça, não necessariamente o outro vai perceber. Agora, quando eu tô quebrando coisas, fazendo estereotipia, os outros vão perceber. E aqui, o desafio é, muitas vezes, o paciente até, ele é alexitímico, ele não sabe nomear sentimento, ele não sabe nomear o que tá passando. É um desconforto, mas ele não sabe falar. E aí, a gente depende, muitas vezes, dos pais pra falar. São Paulo. Aqui os bombeiros que eu moro perto. Deve ficar um barulhão, né? A gente depende dos pais pra falarem sobre o que que o paciente tá apresentando, e melhoras. Às vezes, o paciente fala, ah, eu tô igual. Mas, quando você fala com os pais, eles falam, não, ele tá saindo mais do quarto, tá carinhoso, voltou a ter interesse nos dinossauros, nem nos dinossauros ele tava mais interessado, né? Então, a anedonia nessa questão dos interesses restritos, muitas vezes, a irritabilidade. Então, já é um paciente que tem uma irritabilidade crônica, mas ele tá mais irritado ainda, tá mais irritadíssimo. Então, teve uma quebra nisso. A prevalência é aumentada em adolescentes do gênero feminino. Pode ter esses pensamentos negativos, que ficam ruminando e perseverando nesses pontos. Os indivíduos aí que tem um prejuízo de linguagem maior, a gente tem que ir por essa parte neurovegetativa, né? Mais fisiológica, de sono, apetite, energia. Então, redução de energia, iniciativa, né? E o grande desafio é esse do final, né? A dificuldade deles de mensurar os sintomas, sobretudo emocionais, mas não vamos deixar de diagnosticar. Certo? Por fim, o TOD. Então, esquece a nomenclatura DSM. Os pacientes TEA podem ter comportamentos opositores sem preencher TOD, e é isso que os pais querem que você ajude a resolver. Porque tá gerando muita briga, e porque não tá saindo do lugar. E, às vezes, e aí você tem que fazer toda essa investigação do que tá acontecendo. O que é o TOD? TOD é um transtorno disruptivo. Então, pode ser por muita coisa e pode ser isolado, né? Pode ser porque ele vive num ambiente violento, pode ser porque ele tem um TDAH, pode ser porque ele tem um TEA, e o TEA, ele tem dificuldade de função executiva, então, de controle inibitório. Ele tem dificuldade de regulação emocional. Essa regulação emocional é completamente aberrante. Tem essa alteração de linguagem. O cara te fechou no trânsito. Você fica bravo. Mas, às vezes, você começa a pensar, bom, vou comprar essa briga, não vou ganhar nada, já tô atrasado pra consulta, tô chegando no consultório, tem outras coisas pra fazer, e você se acalma. Por vias cognitivas, de linguagem, você conseguiu se acalmar. O paciente TEA, muitas vezes, não tem esse repertório, né? E a questão dos comportamentos repetitivos. Às vezes, ele entra ali naquele ciclo e fica com autoagressão, inclusive. Então, isso tá muito associado ao comportamento opositor. Pode passar. Quer trazer isso, Fabrício? Eu acho que, né, esse slide pra fechar é justamente essa questão de mostrar, né, o quanto o TOD, independente do contexto da criança com TEA ou não, todo transtorno externalizante na infância, na adolescência, traz um desgaste muito grande, né? Então, o estresse parental é muito grande. Imagina que esse indivíduo com TEA já tem todos os prejuízos do autismo, e somado a isso, pelas questões mesmo que o Cláudio explicou, pela inflexibilidade, pela dificuldade de expressar o que tá sentindo, pelas necessidades de manter um padrão repetido de comportamento. Ele acaba apresentando esses comportamentos opositores desafiantes. Isso traz um desgaste muito grande. e esse estudo específico mostrou que nessa amostra que foi avaliada, 28% dos pacientes com TEA, eles preenchiam critérios pra TOD, né? E ao longo dos anos, porque esse estudo foi um estudo longitudinal, em algum momento da vida, esses indivíduos apresentaram desigulações e se manifestaram com sintomas do transtorno opositor, né? Eu acho que dessas últimas comorbidades que o Cláudio falou, né? Depois ele faz o fechamento dele, mas já vou me antecipar aqui com o meu fechamento, é como é desafiador mesmo identificar, né? Quando a gente pensa em depressão, em TEA, mesmo TEA leve, é muito difícil, porque é muito mais percebido pelo familiar, né? E às vezes, olha, perdeu o interesse em ficar jogando, perdeu o interesse em ficar arrumando a coleção dele, tá mais calado. Só que a hora que você vai conversar com o adolescente com TEA, você pergunta, mas você tá triste? Não. Aí você medica, volta na consulta seguinte, a família claramente percebeu que mudou o semblante, que voltou a ter interesse. Ah, mas você acha que o remédio te ajudou? Não. Porque ele não consegue perceber essa mudança. Então, é muito importante. E mesmo TEA grave pode ter depressão. O TEA leve, ele vai ter depressão, porque ele percebe que é excluído, ele quer ter amigo. Não. O TEA grave, às vezes, uma mudança do ambiente, se ele tem muita dificuldade de lidar com mudança, uma mudança ambiental muito expressiva, o membro da família que vem a falecer, ele não consegue entender o que aconteceu, ele só consegue entender que aquela pessoa que tava ali não tá mais ali. Ele pode desregular e desenvolver um quadro depressivo. Eu já vivenciei no consultório situações de autista grave que desenvolveram depressão. Uma vez, porque a escola de educação especial, onde ele estudou a vida inteira, mudou o prédio, era um TEA super passivo, ficava o tempo todo não verbal, fazendo estereotipia, mas muito tranquilo, muito bonzinho. E ele começou a apresentar comportamento disruptivo, insônia e uma labilidade emocional. Aí, tentando investigar o que mudou. Mudou que a escola que ele estudou a vida inteira mudou o prédio. Eu tive um outro autista que a família me procurou, falando, ele tá psicótico, ele tá falando sozinho e, na verdade, foi o pai que faleceu, ele não conseguia entender o que era a morte e ele ficava repetindo toda hora e não tava falando sozinho. As ecolalias pioraram, então ele chorava, ficava repetindo, repetindo, entrou com o antidepressivo, melhorou. Então, assim, é bem o que o Claudio falou. Era um TEA que já tinha, ecolalia tinha, mas o que aconteceu? Teve um evento externo ou não? Teve uma quebra? Algo que se instalou? Que fugiu daquele padrão de funcionamento daquele TEA? É aí que a gente vai identificar. Não, agora se instalou um quadro de transtorno de humor, agora se instalou um quadro de uma comorbidade com o TOD, como esse estudo mesmo mostrou. Ao longo da vida, 68% da homoostra em algum momento da vida apresentou o sintoma de um transtorno desafiador opositor. Bom, eu acho que a minha parte eu encerro. Agora o Claudio aí faz as considerações finais dele. Não, estou te ouvindo. Perfeito, gente. Eu recebi muitas dúvidas de farmáco, que eu acho que a gente deixa realmente para um outro momento. Eu acho que, agradeço aí o feedback de alguns que já mandaram aqui, que gostaram, você é maravilhosa. não esquece transtorno de personalidade. Essa questão de transtorno de personalidade já é difícil num paciente neurotípico, né? O que é um traço de personalidade? Hoje em dia tem estudo mostrando que, sei lá, depois de quatro episódios depressivos, você vai modificar seu padrão de personalidade, você já vai ter traços de personalidade que vão ser modificados pelos transtornos de humor. Então, o transtorno de personalidade, ele está sendo descrito e eu acho que, estou falando de cabeça, mas é o que eu imagino, que provavelmente nos estudos ali que vão consolidar os critérios diagnósticos, eles excluíram essa população com transtorno de neurodesenvolvimento. Até porque, como é que você vai falar numa personalidade ali do paciente Té, que já é completamente diferente e aí entrou um transtorno de personalidade? Eu acho que o mais importante aqui é falar sobre traços. Às vezes tem uma impulsividade ali, autodestrutiva, um vazio. Não é border, é um Té, mas ele se queixa muito desse vazio. Como é que a gente pode abordar? Talvez seja um sintoma que às vezes eu coloco nas hipóteses diagnósticas. Traço de personalidade a ser abordado, né? em conversar com o terapeuta, tentar identificar uma forma de manejar isso. Comportamento antissocial, alguns têm. Alguns têm, já tem de um Té, adulto, TDAH, que queria matar a ex-namorada. Nunca teve nada, nada de pensamentos ruins, assim, até profissional de saúde. Não queria matar. Por quê? Ela tá no meu pé. Eu terminei com ela, ela fica no meu pé. Não, mas você vai matar? É, é o único jeito. Eu já falei pra ela parar, aí eu falei que eu ia dar um mês pra ela continuar mandando, depois eu não podia mais, aí ela mandou, aí ela conseguiu um outro telefone, aí ela fez não sei o quê, aí ela hackeou a minha coisa, o único jeito é matar, né? E falando assim, numa naturalidade, e pode ter comportamento antissocial também. Mas eu acho que essa questão de um transtorno de personalidade é muito difícil pela definição dos transtornos de personalidade, talvez, né? Chuto eu, pelos estudos que criaram os critérios diagnósticos de transtorno de personalidade. E até pelos prejuízos mesmo do Téia, né? Porque a intenção, às vezes, é outra, às vezes, a manifestação sintomatológica, né? Por exemplo, vamos pensar transtorno de personalidade antissocial. Tem prejuízo de empatia, né? O Téia também tem prejuízo de empatia, mas, então, ah, é porque ele tem um transtorno de personalidade antissocial? Não, né? São questões aí diferentes. Eu até comentei um caso clínico com o Cláudio, que eu atendo, eu fiz o diagnóstico recente de um adulto que ele mora no interior, ai, não sei se, não me recordo se agora do Piauí, mas é bem assim, interior lá do Nordeste, né? E aí, ele tem muita, ele é um Téia de alto funcionamento, ele é delegado, né? Mas muito, assim, né? Pragmático, objetivo, né? Cheio de desregulação sensorial, e dentro dessas desregulações sensoriais dele, ele se incomoda com o latido do cachorro. Aí, ele tem uma solução simples, né? Porque ele tem porte de arma, então, quando um cachorro da rua late, ele vai lá e atira no cachorro. Aí, você pensa, mas, eu fiquei, será que ele tem alguma questão além do sério, né? Dentro da cabeça dele, ele é tão pragmático, assim, bom, tá me incomodando, eu vou lá e resolvo, né? Eu fiquei um pouco, será que tem algo a mais? Mas eu não coloquei uma comorbidade, me chamou a atenção realmente o funcionamento dele, porque foge um pouco, né? Então, enfim, pra mim é algo muito delicado, né? Se alguém tiver mais experiência aqui e quiser colocar nessa questão de diagnóstico comorbido, questões de personalidade, mas pra mim, eu acho que é algo muito delicado. Como outra pergunta aqui que eu vi que a Evelyn fez com relação a diagnóstico diferencial de TEA, de alto funcionamento e altas habilidades de superdotação. Ontem mesmo, Evelyn, eu entrei numa live que é de um pessoal que chama Vivendo Altas Habilidades, né? E eu fiz a mesma pergunta que você acabou de me fazer, né? E basicamente, eu acho que são os prejuízos da cognição social, né? Do ponto de vista social, as crianças com altas habilidades, às vezes, elas têm até mais dificuldade do que muitas crianças com TEA. E às vezes, né? A criança distoa muito, porque a criança com seis, sete anos, ela quer falar da tabela periódica de Chernobyl, ela quer falar de química, e as crianças de sete anos querem falar do Pokémon, do Minecraft, e aí ela se desregula, ela fica brava, ela não se encaixa, né? Então, os prejuízos sociais dessas crianças existem, mas, de modo geral, a cognição social não está tão prejudicada, então, a capacidade de inferir, ela pode ter mais comportamento disruptivo, então, tem vários estudos que já falam que crianças com altas habilidades têm mais desregulação emocional, têm mais dificuldade de lidar com a frustração, né? Mas, talvez, a leitura do estado mental do outro, a capacidade de inferir o estado mental do outro não esteja tão prejudicada nas crianças que só têm altas habilidades. Perfeito. Muitos feedbacks legais, se você quiser passar para o último. Eu não consigo passar para o último. Olha, eu sabia que, em algum momento, a tecnologia ia... Não consigo, Cláudio, mas o último é... Eita! Saiu a tela, né? Saiu. Mas tudo bem. Mas falou. O último era as considerações... Bom, é um convite para vocês, quem quiser permanecer aí nos grupos de WhatsApp, compartilhar caso, compartilhar... Sem compter sigilo, né? Pelo amor de Deus. Mas compartilhar dúvida, a gente pensa em fazer, de fato, alguma coisa de infantil, mas vai depender, de fato, do interesse. Às vezes, a gente quer falar sobre algumas coisas e vocês estão pedindo outras. A gente pensa em fazer alguma coisa com a equipe multi para a gente aprender, por exemplo, sei lá, dicas de manejo comportamental de TOD que vão agregar na sua prática clínica, na sua consulta e até no seu diálogo com a equipe multi, dicas comportamentais para ajudar na função executiva do TDAH, porque isso não vai responder ao psicoestimulante, eu preciso saber o que é a função executiva e como que eu vou abordar. Então, um convite para vocês ficarem e a gente queria fazer pelo menos mais uma live de algum tema que possa ajudar na prática clínica. Eu vou mandar para vocês um form, os mais votados por enquanto é automutilação, mecanismos de automutilação e abordagem da automutilação e roteiro para uma consulta de TDAH. E aí, enfim, como tem muita gente de psiquiatria do adulto, também acho que a gente pode fazer roteiro de consulta ou automutilação ali do adulto, jovem, do adolescente, porque aí vai agregar aqui todo mundo. Então, gente, muito obrigado pela participação, foi incrível. Eu também queria agradecer a presença de todos, pedir desculpa pela quebra abrupta. A gente sentiu que o Cláudio lida bem com quebras abruptas de rotina, porque ele não se desregulou com, de repente, aparente compartilhar a tela com vocês. Mas o que ele queria falar é essa proposta mesmo, da gente abrir grupos dentro dos grupos do BIP, mas para quem tem esse interesse em infância, adolescência, novamente, levar a casa do clínico, óbvio, com questão do sigilo médico. E aí a gente vai ter grupos mesclados, porque eu acho que a gente aprende, acho, não tenho certeza, que a gente aprende muito com a equipe multidisciplinar. Então, nas próximas semanas a gente vai estar aí colocando nos próximos dias um link. Essa live vai ficar gravada, eu não sei se vai ficar no portal do BIP, aí depois a gente vai passando tudo isso para vocês. E queria agradecer aí a participação de todos, né? E estamos abertos para ideias e sugestões e também aprendendo com vocês. Eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fabrícia. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite a todos.